A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo gasta 12 vezes mais em armas do que a ajudar os países em desenvolvimento. 5 mil pessoas morrem todos os dias devido à poluição da água potável. Mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Perto de mil milhões de pessoas estão a morrer à fome. Mais de 50% dos cereais comercializados em todo o mundo são usados para alimentar animais ou para produzir biocombustíveis. 40% da terra arável está degradada. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem. 1 em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 aves, 1 em cada 3 anfíbios estão em vias de extinção. As espécies estão a morrer a um ritmo mil vezes superior ao ritmo natural. 3 quartos das zonas de pesca estão esgotados, reduzidos ou correm esse risco. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta de que há registro. A calota de gelo perdeu 40% da sua espessura em 40 anos. Pode haver, no mínimo, 200 milhões de refugiados devido ao clima em 2050. O preço das nossas ações é elevado. Outros pagam o preço sem ter nenhum envolvimento ativo. Eu já vi campos de refugiados do tamanho de cidades, estendendo-se pelo deserto. Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados pelo caminho amanhã? Será que temos sempre de construir muros para quebrar a cadeia da solidariedade humana, separar os povos e proteger a felicidade de uns da miséria dos outros? É tarde demais para ser pessimista. Eu sei que basta um ser humano para derrubar todos os muros. É tarde demais para ser pessimista. Em todo o mundo, 4 em cada 5 crianças frequentam a escola. Nunca a educação chegou a tantos seres humanos. Toda a gente do mais rico ou mais pobre pode dar o seu contributo. O Lusoto, um dos países mais pobres do mundo, é proporcionalmente aquele que mais investe na educação do seu povo. O Catar, um dos estados mais ricos do mundo, abriu as suas portas às melhores universidades. A cultura, a educação, a investigação e a inovação são recursos inesgotáveis. Fazendo face à miséria e ao sofrimento, milhões de ONG provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o terrível egoísmo das nações. No Bangladesh, um homem pensou o impensável e fundou um banco que só empresta aos pobres. Daqui a apenas 30 anos, terá mudado a vida de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. A Antártida é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar. É uma reserva natural consagrada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 estados fez dele um tesouro partilhado por toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Os governos tomaram medidas para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é duas vezes mais do que há 10 anos. Os primeiros parques naturais foram criados há pouco mais de um século. Abrangem mais de 13% dos continentes. Dão origem a espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, solos e paisagens. Esta harmonia entre seres humanos e natureza pode tornar-se a regra e deixar de ser a exceção. Nos Estados Unidos, Nova Iorque apercebeu-se do que a natureza faz por nós. Estas florestas e lagos fornecem toda a água potável de que a cidade necessita. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestação nacional, estas voltaram a cobrir mais de 65% do país. Mais de 75% do papel são reciclados. A Costa Rica teve de escolher entre a despesa com o exército e a conservação do seu território. Já não tem exército. Prefere dedicar-se à educação, ao ecoturismo e à proteção da sua floresta primitiva. O gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Aplica o método do abate seletivo de árvores, não mais do que uma por cada hectare. As suas florestas são dos recursos econômicos mais importantes do planeta, mas é-lhes dado tempo para se regenerarem. Existem programas para garantir a gestão sustentável das florestas. Esses programas devem tornar-se obrigatórios. Para os consumidores e para os produtores, a justiça é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Quando o comércio é justo, quando tanto o comprador como o vendedor beneficiam, todos podem prosperar e conseguir um rendimento decente. Como pode haver justiça e igualdade entre pessoas cujas únicas ferramentas são as mãos e aquelas que praticam agricultura com máquinas e subsídios do Estado? Sejamos responsáveis, consumidores. Temos de pensar naquilo que compramos. É tarde demais para ser pessimista. Eu vi a agricultura à escala humana. Pode alimentar o planeta inteiro se a produção de carne não tirar a comida da boca das pessoas. Já conheci pescadores que cuidam daquilo que pescam e que protegem as riquezas dos oceanos. Já vi casas que produzem a sua própria energia. Há 5 mil pessoas a viver no primeiro bairro amigo do ambiente em Friburgo, na Almanha. Há outras cidades que fazem parte do mesmo projeto. Mumbai é a milésima cidade a juntar-se a ele. Os governos da Nova Zelândia, Islândia, Áustria, Suécia e outros países fizeram do desenvolvimento de fontes de energia renovável a prioridade máxima. Eu sei que 80% da energia que consumimos vem de fontes de energia fósseis. Todas as semanas, só na China, são construídas duas novas centrais elétricas alimentadas a carvão. Mas também já vi na Dinamarca um protótipo de central alimentada a carvão que liberta o carbono para o solo em vez de o fazer para o ar. Será uma solução para o futuro? Ainda ninguém sabe. Já vi na Islândia uma central elétrica alimentada pelo calor da terra, a energia geotérmica. Já vi uma cobra do mar a flutuar na arrebentação para absorver a energia das ondas e produzir eletricidade. Já vi parques eólicos ao largo da costa da Dinamarca que produzem 20% da eletricidade do país. Os Estados Unidos, a China, a Índia, a Alemanha e a Espanha são os maiores investidores em energias renováveis. Já criaram mais de 2 milhões e meio de empregos. Em que parte da terra é que não existe vento? Já vi extensões de deserto a torrar ao sol. Tudo na terra está interligado e a terra está ligada ao sol, a sua fonte de energia original. Será que os seres humanos não conseguem imitar as plantas e captar a sua energia? Numa hora, o sol fornece à terra a mesma quantidade de energia que é consumida por toda a humanidade num ano. Enquanto a terra existir, a energia solar será inesgotável. Tudo o que temos de fazer é parar de furar a terra e começar a olhar para o céu. Tudo o que temos de fazer é aprender a cultivar o sol. Todas estas experiências são apenas exemplos, mas são testemunhos de uma nova consciência. são os indicadores de uma nova aventura humana baseada na moderação, na inteligência e na partilha. Está na hora de nos unirmos. O importante agora não é aquilo que se foi, mas sim aquilo que resta. Ainda temos metade das florestas do planeta, milhares de rios, lagos e glaciares e milhares de espécies que prosperam. Nós sabemos que atualmente existem soluções. Todos temos o poder para mudar. Do que estamos à espera? Aheims Unimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Se inscreva no canal.